Olá pessoal, muito bem, estamos aqui hoje na sede da Secretaria de Cultura e Turismo de Pichirambuim. Estamos recebendo a valorosa visita da doutora Maísa Rabir, do doutor Pedro Vít, eles são advogados. A doutora Maísa é advogada da procuradora em especial da Mulher, aqui de Pichirambuim. O doutor Vít representando aqui, tanto o procurador da Mulher, que é o vereador Adé Almeida, quanto o presidente Ivo Martins da Câmara Municipal Vereadoras. Na atual equipe é nossa, a gente está aqui entregando esse confronto para você. A nossa campanha é a campanha Não é Não, de concertização ao combate à violência contra a mulher. E esse confronto será um pé durante os quatro dias de ufobia na praça. E a doutora Maísa vai falar um pouco sobre quais são os tipos de violência e também as dúvidas que podem ser acionadas no caso de você ser vítima ou testemunhar alguma violência contra a mulher. Mulheres, é muito importante que vocês saibam identificar. Existem diversos tipos de violências psicológicas, físicas, moral. E vocês saibam e podem estar contando com a gente da Procuradoria Especial da Mulher. Podem estar ligando no 188, no 1890. A gente também vai estar disponibilizando um contato diretamente da Procuradoria da Mulher para vocês estarem fazendo essas denúncias. Então, gente, além de levar durante esses quatro dias muita folia e alegria para o povo de Xerambuim, a gente também vai estar levando conscientização para vocês, mulheres, e a sociedade em geral para que a gente saiba dizer que Não é Não e que o respeito à mulher no Carnaval de Xerambuim tem que prevalecer. E aí E aí E aí Tchau, tchau.